Música Austrália se continua capacita FFDTL e a área de segurança marítima, Rúdico Combate Crime Organizado e Hatasi. FFDTL e a área de segurança marítima, General Angus Campbell-Hattaten, Austrália é eficácia e esforço a suporte a desenvolver capacidade e segurança marítima, a torremoto combate a atividade de crime organizado e Hatasi. Eu acho que cada parte da União de Governo e as agências e instituições, como o FFDTL, pode fazer parte. FFDTL e a área de segurança marítima, o marítima security capability de FFDTL, centred no de Guardian-class patrol boat program, is about giving the FFDTL as the lead, but with other agencies participating, the capacity to better control the maritime environment around the land of Timor-Leste, to be able to interdict when criminal activity, irregular movements, organized crime. Durante o Né, Governo Austrália e o Rússi Parceiro Internacional Sira for apoio e a área militar, educação, saúde e infraestrutura. No retino, o Governo Austrália-Moss se entrega Roahi Militar Rúa, bafalintil Força de Defesa Timor-Leste. Veneza Cunhalves, Aniceto Leite, Gémen.